Então olhando eu fiquei, o Deus me cuidava, e esse anjo era tão lindo, trazia em seu rosto um sorriso venido, trazia uma bandeja sobre as suas mãos, quando ela tinha um charro, glória a Jesus, eu me olho para a liberação, mas o que mais me fez chorar é que o anjo nos salvatiou, mesmo estando aquele que já nos chegou, o anjo na terra elevou, e o movimento de oração, e entre nós Deus colocou o anjo do Senhor. Glória a Deus, o céu se fechava, o céu se fechava, com as cadeiras subindo, santo a sua senhora. Já chegava a hora, glória a Jesus, eu me olhava, Fugia a partir e pegando em minhas mãos, pedia ao anjo que ficasse aqui, De onde eu vim Eu não posso ficar E eu voltarei Para o meu lugar Santo Senhor De onde eu vim Novamente vou Sabadear O caminho Que entre nós Deus colocou Anjo do Senhor Anjo, anjo lindo Anjo medido E entre nós Deus colocou Anjo do Senhor